Música Gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Nádia e eu estou aqui na Globo Verde e sou do canal Celebrando Verde Gente, hoje é o dia do evento, do encontrinho das youtubers do chá de suculentas aqui na Globo Verde Vou filmar um pouquinho para vocês para vocês verem como que está agora Olha gente, quanta plâmula Olha essa cristata Que coisa mais linda Cadê a... Olá, a Beth e a Silvia Flores ali A Silvia não gosta de aparecer O pessoal está enchendo as caixinhas aqui de planta Olha gente, que infinidade de suculenta Olha essa cristata Que coisa mais linda Olha isso Não vou conseguir mostrar tudo para vocês porque tem muita coisa é muita planta Então eu estou mostrando mais assim a geral, tá? Música Música Olha essa mesa aqui Tem plantinha de doze reais Olha que lindo Olha esse olho Que lindo Eu peguei um desse Olha gente Uma árvorezinha Muito linda Então gente É onze e meia agora O horário, né? Para começar o chá, né? O encontrinho É meio-dia O povo está chegando Gente, olha essa Que gracinha Olha esses vasinhos cheios Está muito bonitinho Olha, bem graúdo Gordo Eu amo essa planta Muito linda Vou filmar você Eu acho que é a Bélia Minha amiga Que está aqui no evento Ela vai me dar presente Ah, não acredito Gente, olha o que eu estou ganhando Olha a Pronobis Olha que muda bonita Essa daqui é aquela que eu te falei que dá frutinha Olha E aquela ali? Aquela ali E essa aqui? É outra qualidade Que linda Gente, olha Com flor Com botãozinho Deixa eu ver se dá para ver Peraí Deixa eu ver se eu consigo pegar Gente, olha a Pronobis Olha isso Eu estou ganhando da minha amiga Adélia Um amor de pessoa, gente Tudo de bom Obrigada, Adélia Olha, pessoal Essa mesa Olha esse arranjo Olha que lindo Por hora que tem lá é mais Bom dia, amor Olha, essa daqui Olha, essa daqui A Marneliana Olha as pálida Que coisa linda Olha, a borda dela é vermelha Eu peguei dessa Linda, linda, linda Esses vasinhos aqui R$ 5,00 Olha quantos eônions Eu não achei a eônio que eu queria Mas achei uma outra Porque eu amo os eônions Olha, o Tula cara é a variegata Que linda E aqui está uma outra mesa São muitas mesas e muitas plantas Olha essa mesa Essas são plantas maiores Aqui é velhas maiores Olha esse eônio É o arbóreo Aqui são outras plantas E é isso, gente Nós estamos aqui Tá muito gostoso Já ganhei presente Já dei também Tá faltando a Sônia Chegou a Elaine, tá a Bettina A Silvia E falta a Sônia, que vai chegar daqui a pouco A Bete lá, ó Elaine A Elaine, linda Do canal Um Tantinho de Verde E essa daqui Tô ganhando presente, gente A Bete, do canal Bettina Oi, gente A turminha tá aqui Olha que lindo esses vasinhos Essas jarrinhas Pra fazer um arranjo Que eu que amo arranjos, né Olha aqui, gente Que lindo Esse vasinho Muito fofo Os vasinhos aqui Olha, foi aqui que eu comprei aquele meu Que é aberto na frente Que eu comprei aqui Olha aqui Glute Olha Sapinhos Olha Olha a botinha Muita coisa bonita aqui Tô mostrando mais ou menos, tá, gente? Que é muita coisa Olha essas cestinhas Olha que fofura Pra fazer um arranjinho Olha essa daqui Amei essa daqui, olha Tudo de cerâmica, né? E é isso Tem uns jacarés que chegaram agora Ah, deixa eu mostrar esse aqui, gente Amei esse aqui Olha a xícara Olha isso aqui Olha Que bonitinho Ele tem um furinho aqui, ó Pra pendurar Ó E aí, gente? O povo se matando de comprar planta aqui Tá um calor do urso Gente, que calor é esse? Os homens estão aqui tudo desacorçoados Já foram tomar um calor Muito calor As comaddy, as comaddy estão aqui batendo papo Hailaine, Beth Resolvendo que vai comprar mais Mais? Eu já paguei as minhas, hein? Eu também Eu encerrei Ali a Sônia, ó Toda, toda Ai, amei Peraí, peraí Ele vai filmar Tô filmando já Vai falando aí Olha o que eu ganhei da Sônia Ela que pintou Ai, que lindo Ai, que piace E ela adivinhou que eu adoro Ela acertou, ela Você sabia que eu gosto de casinhas? Você acertou, porque ela adora casinhas Vai lá Eu amo casinhas Sai junto Ai, vou fazer Que legal Sônia, amei Amei Obrigada Aqui, pessoal Vamos voltar Amei 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 Talvez Sai Amei Amei Música Patrícia, sim, sim, você entra a boia Patrícia Música Eu vou fazer uma coisa, esse sorteio vai ser sorteado pelo Moica. Gente, olha de onde ele veio. Ai, que fofo. Ele é muito, Moica. Vamos lá, sorteando. Primeiro, não. Márcia. Olha a Márcia, de novo no bater. Olha a Márcia. Sônia, Sônia. Desculpa. Joga de novo e mexe. Qual o presente você quer sortear? Qual vai ser agora? Esse aqui. Não deixa ela na mesa. Não, não. Ele entrava, ele é bom dele. Sônia, Márcia. Ai, eu quero achar. Eu quero achar. A Cônia ganhou o primeiro dono. O que é esse? A Cônia ganhou o primeiro dono. A Cônia ganhou o primeiro dono. A Cônia ganhou o primeiro dono. É pra sorteio, amor. A Cônia ganhou o primeiro dono. A Cônia ganhou o primeiro dono. Olha o que ela fez. A Cônia ganhou o primeiro dono. A Cônia ganhou o primeiro dono. Marilene Santos! Marilene Santos! Marilene Santos, Marilene! Marilene Santos. Muito obrigada por assistir. Próximo! Mais uma. Eu fui a primeira a ganhar aquele arranjo, não é verdade? Eu não quero aquele arranjo. Nádia, já quero. Outra, olha a outra. É linda. Eu quero a minha, né? Isso aí é o que? Aquela? Outra chica? É o nome dela. É aquela mulher que elas estão fazendo. Agora eu apareço pelas testigantes. Ai, que lindo! Olha o desenho! Abra o mar, eu vou passar. Agora você preste mais, é meu. Pode. Esse é o que eu mostro. Opa! A porta sai do desenho. Agora é eu? Veja só na testa. Não, não posso ir lá, não. Olha lá. Não, não deve ver. Não, não deve ver. Agora? Não pode. Não, não, não. Elaine Lima. Que paquet! Você sabia por fazer aqui ser pritinho, né gente? É o papel do olho, né? Olha que lindo, Elayne. Amor, olha que lindo. É. Ela é bonita, olha só. Tu vendo? Foi o seu papel. Você também. Foi o seu papel. Chacoalha. Chacoalha. Vamos colocar aqui. Patrícia de Santo André. Ou sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Patrícia de Santo André. Eu sou eu. Eu sou eu. Agora aqui ó. Essa daí. Não. Não. Essa foi boa. Chacoalha. 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 O último, o Chacaré, que todos não querem. Vamos lá. Olha o Chacaré. Onde que é ele? O Batista Chacaré. Beleza. Calma, calma. Calma, calma. 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 Olha a Sônia! Olha a Sônia! Olha a Sônia! Olha a Sônia! Aqui a Sônia! Não quero! Calma aqui! Irmão! Vai lá! Mais um! Beleirão! O regadouro vai sair! A Bairro! Kelly Costa! Larga! ậuca 이�orcana Ratároa soou! Amém Até a próxima! Tchau! V suggested Veja a Sônia! Sônia! Tchau, tchau.